E aí, meus amores, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui para o nosso canal. E se tu é novo aqui no canal, te convido a se inscrever, a fazer parte da nossa família, que graças a Deus tá crescendo cada dia mais e mais. Se inscreva nesse botãozinho vermelho, ativa o sininho de notificação e compartilha muito com os amigos. Gente, eu tô aqui, ó, morta de suada, morta de cansada, bem cansada. Eu saí 10 horas, não era nem 10 horas aqui de casa e já é meio-dia e pouco. E agora que a gente chegou no mercado, eu vou mostrar as minhas compras pra vocês, tá bom? Espero que vocês gostem desse vídeo. Se você gosta desse tipo de vídeo, comenta aqui embaixo, curte e compartilha com os amigos, tá bom? Bora pro vídeo. Aqui estão minhas compras e vocês acreditam que ainda teve coisa que com certeza a gente esqueceu, só vai lembrar depois. Eu vou abrindo aqui, o Zé vai abrir pra mim, eu vou abrindo, vou mostrando aqui mesmo, tá? Não vou mostrar depois de guardada, gente, porque tá muito calor e eu não tenho tempo. Ó, nesse saco aqui, ó, nessa sacola aqui, a gente comprou batata. Vou colocar aqui no chão, não tem problema. Batata, aquela lasanha que eu sempre compro, dessa. E essa outra aqui, ó, uma de frango e uma bolonhesa. Aqui tem, deixa eu ver, um pacote de peixe. Coxinha da asa temperada, franga passarinho, franga passarinho, manteiga e só. Aí tem hambúrguer e as lasanhas. Abre aqui, amor. Deixa eu mostrar, enquanto ele vai abrindo aqui, eu vou mostrar pra vocês aqui, ó. Tem dois pacotes desse arroz, Camil. Esse desinfetante que é pro xixi do Ted. Dois amaciante, desse aqui que eu gosto dele. E duas águas sanitárias, tá? Ó. Aí agora eu vou... Ah, uma caixa de leite. Esse aqui já foi mostrado. Aí agora eu vou pra essa sacola aqui, ó. Tem um desse aqui. O outro tá até ali, ó. Nessa sacola tem essa... Biscoito de porvilho. Esse aqui que o Zé gosta dele. Esse aqui que eu gosto. Esse aqui, ó. Que eu adoro pipoca, né? Esse biscoitinho aqui, gente, ele é muito gostoso. Aí, que não pode faltar aqui em casa. Só não compro quando não tem no atacadão. Gente, eu vou falar mais alto, que eu tô falando muito baixo. Aí, ó. Aqui. Comprei desse aqui, ó. Descoração. Porque eu não tô tomando Nescau mesmo. Aí eu comprei dele. Casamento é de cabeça, gente. Aí, ó. Suco de abacaxi. Gelatina de abacaxi. Nesse café pro Zé, que ele gosta. Não gosta. Duas latas de leitinho. Miojo. Mais suco de abacaxi. Um pacote de feijão. Mais um sal. Mais cuscuz de arroz, ó. Mais esse biscoito aqui. Vou abrir nessa aqui, ó. E mais um feijão. Só que feijão preto. Aí o resto aqui é tudo massa de cuscuz, gente. Vou levar desse aqui, ó. Pra mim mostrar pra vocês. Depois já vai abrindo as outras, tá, amor? Aí, ó. A gente comprou esse aqui. Que era o que tava mais em conta. E é bem simplesinho. Baixa de copos. No caso tá 100 copos. Aí eu comprei esse aqui, ó. No trem. Que a gente ia comprar Nesquik. Mas como eu tô precisando de vitamina, eu peguei esse. Peguei esse aqui, que eu amo. Eu peguei mais o que tava caro. Esse aqui também que eu amo. Fini, né? Mais esse aqui do Zé, que ele gosta. Creme de leite. Mesmo que tenha repetido na outra sacola, gente. Eu vou mostrar o que tem na sacola, tá? Esse chazinho eu peguei pra experimentar. Pra ver se acalma. Porque eu tô muito insônia, né? Esse de hortelã. E mais um de camomila. Dois pacotinhos de milho. Sachê. Papel, filtro de papel, né? Gelatinha do Zé, ó. Gelatina do Zé também, que ele gosta. Milho pipoca. Mais gelatina. Comprei esse pacote dessa balinha aqui pra me experimentar. Porque eu tô viciada numa balinha aqui embaixo. E não sei se vai ficar tão gostosa como ela. Pra experimentar. Mais miojo. Um macarrão, ó. Tô mostrando um pouco rápido, gente. Porque esse não... Vai ficar muito longo o vídeo. Como que é? Flocão. Ah, não. Esse não é flocão, não. Cuscuz, gente. Massa de cuscuz. Massa de milho. Aí tem um que é flocão. Que já pegou pra experimentar. Mas eu prefiro assim, ó. Tá vendo? Uma farinha mesmo assim. Esse eu acho que não é flocão. É. Esse não é flocão, não. Não gosto muito de flocão. Aí cuscuz de arroz, cuscuz de milho, cuscuz de milho, cuscuz de arroz. Dois cafés maratá. Aí eu vou passar pra essa outra sacola aqui. Ai, deixa eu passar aqui, gente. Essa daqui tem suco de manga. Que o Zé gosta. Eu não gosto. Esse suco aqui também, ó. De goiaba. Um creme dental. Esse é o meu. Ai, pisei numa caixa minha. Antitranspirante. Quatro caixinhas de leite, ó. Esse aqui que o Zé gosta, ó. Iogurte aqui. Eu não gosto, não, gente. Esse aqui pra mim testar aquela iluminada do espelho que eu comprei. Enxaguante bucal. Esse aqui, ó. Aqui vem dois. E esse shampoo aqui. É três em um que eu comprei pro Zé, né. Essa daqui, gente, ó. Eu compro pacote fechado logo. Sabe o que é que já tinha? Só tem dois sabonetes. Sabonete. Um saco de 50 litros que eu tava precisando. Esses paninhos aqui, ó. Gente, eu peguei esse aqui, ó. Esse aqui não é de pia. Mas é a mesma coisa. Lá o de pia tava R$24,00. Acho que era vinha três ou era dois. E aqui, ó. Eu paguei R$14,00 em quatro, ó. E é de borracheiro, ó. Já mostra aqui, tá vendo, ó. Pra limpar. Tá mostrando aqui, ó. Que é pra limpar o carro. Esse aqui tá até uma colher, tá vendo? E... Ixi, peguei foi desse. Mais barato. Nunca tinha visto. Nunca tinha prestado atenção. Essa esponja aqui, que é pra me lavar copo. Que eu uso a azul pra lavar copo. E a outra pra lavar as outras coisas. É... Absorvente. Cotonete. É... Mais absorvente. É... Antitranspirante. Até, gente, eu peguei dessa vez só dois, gente. Um tá aqui, o outro tá por ali. Porque ainda tem bastante aqui. Aí eu peguei dois ticos sem P. Peguei dois surf de coco e três brilhantes, gente. Porque aqui vai muito sabão. Porque as roupas do Zé, tá muito trabalho. Tem que ter bastante sabão. Vai pra bastante, né? Peguei esse papel higiênico só com 12. Porque aqui tem... Ainda tem um pacote fechado. Peguei esse aqui, que é pro... Pra... Às vezes o Zé... O Zé, ó. O Teddy faz xixi no lugar errado, aí eu limpo. Agora vamos pra essa outra sacola. Gente, o vídeo vai ficar longo. Mas eu vou deixar num... Num só vídeo mesmo. Porque fazer dois vídeos é... Besteira, né? Vou mostrar tudo agora. Bom, abre essa sacola aqui também, ó. Por favor. Ó. Mais um pacote daquela... Escute por vídeo que eu gosto. Gente, eu peguei dois e não vi. Foi, amor? Eu que não tinha visto um agorinha desse aqui? Sim. Tinha. Peguei dois. Eu peguei um e você pegou outro, não foi? Porque eu só peguei um naquela hora. Tem problema não. Ainda tem um ali, mas... Tem problema. Aí peguei... Suco de Guaraná, que o Zé adora. Né? Suco de Maracujá, eu que adoro. De Tangerina também. Limão é o Zé. Maracujá é eu. E laranja eu gosto também, Tangerina. Aí peguei esse chiclete aqui, gente. Pra não ficar comprando ali embaixo, que sai bem mais caro, aí eu compro logo a caixa fechada, né? Palito, que a gente tava precisando. Esse biscoitinho água e sal, que eu gosto com leite. Biz, o Zé gosta. Biojo, o Zé gosta também. Mais palito de dente. Que eu falo é palito de dente, né? É suco. Biscoito maisena, que eu gosto, às vezes. E esse biscoito Maria. O Zé me ama demais, gente. Até o biscoito dele é Maria. Ele ama. Mais cuscuz de arroz. Aí açúcar. Uma massinha de milho... De bolo de milho. Mais cuscuz de arroz. E... Gente, eu já tinha mostrado esse aqui. Não. Açúcar e café. Eu já tinha mostrado. Ah, não. Foi três cafés. Tá certo. Não tinha mostrado esse aqui, não, gente. Mais açúcar. É. Mais açúcar. Naquele lá tinha um açúcar. E é porque eu peguei três cafés. Três pacotes de café. Tá certo. Café. Voltando aqui. Gente, eu peguei essa havaiana aqui. Que eu tava precisando demais de havaiana. Não gostei, não. Porque eu já tinha uma rosa. E rosa encarga demais. Olha como ela ficou ali, ó. Sabe? Mas era a que tava mais barata. Peguei essas coisinhas aqui de botar no vaso. Eu adoro. Não é nem pra tá aqui. Já tá ali. Eu adoro isso aqui. Peguei dois. Duas escovas. Peguei esse aqui pra sua barba. Kinder Ovo. Porque eu não posso comer chocolate. Mas esse aqui, o chocolate dele é bem pouquinho. Sabe? Aí dá pra mim comer. Peguei... Já pegou polpa de abacaxi com... Nossa. Não acredita, amor. Que você achou? Eu amo abacaxi com hortelã, gente. Amo, amo. Peguei mais um pacote de frango a passarinho. Um pacote de linguiça, gente. Eu compro dessa porque ela não é muito salgada. As linguiças hoje em dia tá muito salgadas, né, gente? Peguei um sensodinho, que é pro Zé. Que ele só usa esse. Manjubinha, né? Que tava com vontade de comer, frita. Depois. Um pacote de salsicha. É, salsicha mesmo. É louco por salsicha, gente. Louco, louco, louco. Eu não corro. Mas eu compro o pacote fechado porque aí eu vou... É... Divido nos saquinhos. Pra inserir comprar o saquinho, né? Ainda bem que aqui ainda tem um pouco. Suco de seriguela. Acerola. E acerola com mamão. Aí aqui embaixo... Ai, gente. Isso eu tenho que tirar mesmo. De um jeito, não. Aí, assa. Salsicha. Nossa, o manguete já deve ter quebrado. Se o manguete aqui quiser, gosta, ó. Peitinho. Filézinho de frango. Do jeito, né? Isso aqui é... Filé de coxa e sobrecoxa. Ela já vem temperada. Peguei um frango inteiro. Penúltima sacola, gente. Mais leite. Porque aqui em casa uma caixa não dá. A gente bebe muito leite. Aí não dá pra pegar duas caixas porque não cabe no Uber, né? Peguei esse aqui, ó. Que a minha tinha acabado. E aí eu joguei fora. Óleo. Dois óleos. Como tem um aqui mexido, isso aí vai dar bastante. Um suco de caju, que eu amo. Não sei se eu vou gostar dessa marca. É... O pastor Bárbara que o Zé usa. Caldo de galinha, ó. Dois. Eu amo. Fim. Amo. Esse biscoitinho aqui é do Zé, o que ele gosta. Molho de tomate. Peguei dois também, ó. Leite condensado. Eu ia pegar mais, mas eu peguei só três porque tá muito caro. Peguei três leite condensado. Ketchup. Gente, o vídeo vai ficar longo. Me perdeu, tá? Peguei esse aqui pra experimentar, ó. Fazer um mingauzinho, sabe? À noite, às vezes, a gente quer comer uma coisa diferente. Doce de goiaba. Ó. Ai, gente, tá difícil pegar aqui. Quatro sardinhas, ó. Tem três aqui. E tem um aqui, ó. Quatro sardinhas. Creme de leite. Essa maionese arisco. Ela é boa, gente. Eu nem lembrava mais que tinha maionese arisco. Ela é boa. É fermento, que tinha acabado. E três pacotes de tapioca da terrinha. Gente, essa é a melhor tapioca do mundo. Ai, a última sacola, gente. Peguei tapetinho. Vou pegar esse aqui pra testar. Que ele é bem fininho. Pro TED. Protetor diário. Mais um antitranspirante, né? Esse é o meu. Porque eu peguei dois pra cada. Ai, eu peguei esse aqui, ó. Uau. E peguei esse outro caso. Porque eu amo os dois. Os dois tem o mesmo cheirinho, gente. Mas o caso ainda é mais cheiroso ainda. Um papel toalha. O outro antitranspirante do Zé. Um sifra. Eu não peguei o cremoso. Porque aqui ainda tem um sem ser mexido. Mais um. Detergente. Que aqui tem bastante ainda. Graças a Deus. E um shampoo pro TED. E é bem cheirosinho esse aqui, ó. Porque o dele acabou. Gente. Olha o tanto de coisa que tem pra me arrumar. Olha isso. Mas é da graças a Deus, né? Que tem. Aí aqui ainda faltam, assim, as misturas. Tipo, carne de porco. Que eu gosto. Não tinha lá. Com estelinha de porco. Tinha. Mas eu prefiro pegar aqui no açougue e carne de gado, né? Carne de boi, bovina. Eu prefiro pegar no açougue. Lá no atacadão eu só pego frango, linguiça, salsicha, essas coisas mesmo. Sabe? O resto eu pego aqui. Que é melhor. É fresquinho, sabe? Gente. Eu não vou mais nem aparecer aqui. Que eu tô toda suada aqui. Sabe? Tô pingando suor. Esse foi o vídeo de hoje. Espero muito que vocês tenham gostado. Se você gostou do vídeo, curte, comenta e compartilha com os amigos, tá bom? Beijo. Até o próximo vídeo. Tchau. Sempre eu esqueci de mostrar o total. A lista aqui, né? Olha o tamanho dessa nota, gente. Tem mais de um metro. Com certeza. Olha o tamanho. Gente do céu. Se eu esticar bem, com certeza que passa de um metro, gente. Com certeza. Olha o meu chinelo sujo, velho. Ó. Deu isso aqui o total. Cadê? 1.105. Gente. 1.105. 1.105. 1.305 e 37 centavos, gente. Deu tudo isso às compras.